Oi, tudo bem? Esse vídeo é a parte 9 e última da série sobre a responsabilidade civil do Estado. Eu falarei sobre o direito de regresso. Sou o Eder Sabino Carlos e este é o meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Direito de Regresso No artigo 37 da Constituição Federal, em seu parágrafo 6º, diz As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadora de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O direito de regresso é o meio do qual o Estado dispõe de ressarcir-se do prejuízo que o agente responsável pelo dano causou na oportunidade em que agiu com dolo ou culpa contra terceiros. Bom, este assunto aqui é bem simples, então, para reforçar, eu coloquei algumas definições que já caíram em concurso. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro. A possibilidade de esta pessoa jurídica ajuizar a ação de reparação de dano contra o agente que, de fato, causou o prejuízo a terceiro, havendo dolo ou culpa de sua parte. Essa definição caiu em concurso público. Segundo a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, é dever do Estado mover a ação de regresso contra o agente público causador direto do dano, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Essa definição caiu em concurso. O agente público, quando praticar ato ilícito, no exercício de suas funções, do qual decorre dano para o particular, será subjetiva, civil e somente regressivamente responsável, admitindo-se o desconto em folha precedido de contraditório e ampla defesa. Essa definição caiu em concurso. Com relação à responsabilidade civil pessoal dos agentes públicos, em eventual ação regressiva, é correto afirmar que a ação dependerá da atuação culposa ou dolosa do agente e da condenação anterior do Estado, não sendo vedado o seu ajuizamento quando do falecimento do servidor responsável pelo dano. Essa definição caiu em concurso público. Se o agente tem atuado com dolo ou culpa, os seus herdeiros se responsabilizarão até o limite do valor do patrimônio transferido. Bom, esse aqui foi o último vídeo, então, da série sobre a responsabilidade civil do Estado. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.